Agora no Corinthians, tem o Fabrício Oia, que é um jogador que ainda tem tudo pra jogar em alto nível. Esse jogador tem uma história linda. O jogador chegou no Corinthians criança, com 9, 10 anos. Não sei se você lembra, um japonezinho baixinho. Você tentou trazer Botafogo, não tentou? Não. Não, tentou não, mas ele quase veio Botafogo um período. Não, fui eu. É um jogador... Camisa 10, nato. Com uma bola parada, muito boa. Um jogador muito bom, tecnicamente. E esse jogador sempre foi camisa 10 do Corinthians, desde criança, até chegar no Sub-20. Ele foi camisa 10 do Sub-20 do Corinthians, com 16 anos, até 20. Então ele jogou 5 Copa São Paulo, como camisa 10. Só que ele deu um azar tão grande, naquele momento de transição, que é tão importante pro jogador, que no momento que era pra ele romper, o Corinthians tinha Jadson e Rodriguinho numa fase espetacular. Então ele não tinha espaço pra ele romper. Depois o Corinthians...